Música 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 Deixa eu te amar, deixa eu sentir meu sabor, já que a nossa vai domina, tu tá ligado e tu pode ser só minha, deixa eu te amar, deixa eu te amar, deixa eu sentir meu sabor, já que a nossa vai domina, tu tá ligado e tu pode ser só minha. Música Música